Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos, estamos aqui na roça aqui e vamos passar aí os palpites então para o dia 6 de julho de 2019, amanhã que é dia da cabra, dia do jacaré e dia da águia, conforme eu falei com vocês aí ó, olha só o estado que ficou a chave que regaçou a roda do chevetão, olha só, olha só, brincadeira agora. Esse aí foi o estado que ficou a chave, bom, vamos passar aí os palpites, primeiro vamos ver as viradinhas né, passar o contato aqui do meu amigo Nego Pequente aí ó, domingão agora tem 3 mil reais em prêmios aí para você na banca popular, beleza? E vamos aí as viradinhas de amanhã, pode esquecer que amanhã tem federal né, aí todo palpite que você tiver, não pode esquecer aí do avestruz e do tigrão né, e hoje já vem um festival de tigrão aí. Aqui ó, dá uma 558 do jacaré, aqui dá uma 759 aí do jacaré, 979, 779, olha a 977 aí tá ensaiando para vir né, essa 807 aqui dá uma 750 aí da águia, aqui dá uma 223 da cabra, aqui ó, 107 da águia, 559 aí do jacaré, aqui ó, 206 aí da águia e 260 do jacaré, aqui dá uma 408 aí da águia, aqui dá uma 358 aí do jacaré, aqui dá uma 358 aí do jacaré, aqui ó, como já deu 506, então 605 da águia, aqui dá uma 007 da águia, e essa aqui é a única da cabritinha né, 724, aí da cabritinha, parabéns aí meu amigo olhão perto que deu um talinho aí na 472, tá bom, amanhã, as dezenas dominantes aí, 0660, 6600, cabra, jacaré, macaco, águia e vaca, tá aí algumas milhas boas para jogar invertida, parabéns para quem jogou ontem, 5151 né, e tá aí algumas centenas boas aí para amanhã, eu vou agora na coruja, nesse danado desse viado, vamos ver, e palpite aí do Fernandinho aí, o jacaré, vaca e cachorro, muita gente acertou, isso é bom, tá aí alguns duques de dezenas, também alguns ternos de grupo, e alguns grupos bons para amanhã, cabra, águia, jacaré, urso, tigre e o avestruz, e vamos aí a cruzeta de amanhã né, amanhã dia 6, coloquei o 135 lá em cima, e o 248 aqui embaixo, então dá uma boa aí do jacaré, ó, 4860, ó, 5360, ó, 2460, 1360, e como amanhã dia 6 né, então, ó, 24606, 4860, ó, 3106, 3560, isso aí eu gosto de fazer uns duquinho, mas o bom mesmo é a centena né, vou aqui ó, 863, 368, 465, 564, aqui ó, 302, 203, aqui ó, 401, 104, assim que eu gosto de fazer, e tem também uma cruz que negocia né, ó, 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 3406, 4306, ou então, 4360, 3460, beleza? Tomara que ajude aí, que deu cachorrão agora na cabeça né, muito bom, então tá aí, os palpites então aí pro amanhã, então, você sabe que amanhã tem federal né, qualquer palpite que você tiver, como a federal passada agora deu avestruz né, tem que ficar ligado no tigrão né, e tigre e cabra é uma boa dupla, aí né, tigre e cabra é forte, beleza? Então tá aí os palpites então aí, pra amanhã, eu tô aqui na companhia dos cachorrão aqui ó, tudo tranquilinho aqui deitado, ó, tudo bom, então ó, forte abraço a todos aí, e boa sorte!